Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD e jogando na atualização Sim galera, o PKXD acabou de atualizar, estamos na versão 11.10, então bora jogar Já estou entrando aqui no jogo galera, vamos ver, está aqui carregando Eu entrei no mundo de PKXD durante o dia, mas aqui no mundo real eu estou gravando a noite Sim galera, porque essa atualização saiu, deixa eu ver o que era, são 15 para as 8 da noite do sábado pessoal Eu falei lá no jornal PKXD que essa atualização sairia no final de semana Eu não tinha certeza ainda se sábado ou domingo, eu estava torcendo que fosse no sábado né Acabou que saiu sábado da noite, mas ainda é sábado Então, nossa gente, eu estou muito ansioso para saber quais são realmente todas aquelas novas roupas Que eu chamo de armadura, porque para mim roupa é feita de tecido Quando não é tecido, é armadura, ou acessório também, mas enfim Então, aquelas novas armaduras Quem acompanhou o jornal PKXD viu que a gente tinha várias teorias a respeito delas, não é mesmo? Inclusive, depois eu até gravei mais um vídeo com as teorias que vocês me enviaram lá pelo Instagram E gente, sério, eu estou ansioso, porque assim De algumas eu tenho certeza, mas de outras eu não fazia ideia Então, agora chega de blá 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 e vamos dar uma olhadinha de perto nessa atualização Deixa eu abrir aqui o meu celular Eu acho que vai ter aqui Sim, olha só pessoal, PKXD Universe Novos itens de customização na loja Premium Acertamos então, minha gente É lá na loja Premium mesmo Que da hora Deu um upgrade no seu avatar e mostre todo o seu estilo Meu Deus, olha isso gente Aqui dá pra ter já uma ideia de quais são as novas armaduras E olha só Ai, era A gente tinha razão Gente, olha isso Era Triceratops mesmo Aquela outra era um tubarão Eu bem que falei gente Parecia uma barbatana de tubarão Meu Deus Ah, do Unicórnio a gente não tinha A gente nunca pensou que não seria do Unicórnio, né? A gente já tinha certeza Não tínhamos dúvidas algumas E essa daqui que era de águia Meu Deus gente Ó, vou falar A gente tá muito bom no palpite, tá? Palmas para a gente Ponto para todos nós Porque eu acho que a gente tá muito bom de chute Deixa eu receber aqui 200 moedinhas Muito que bem Então agora bora pessoal Tô muito, muito, muito ansioso Pra ver de pertinho as novas roupas Tô indo lá então para a loja Premium Ai meu Deus do céu Que frio na barriga gente Que frio na barriga Tô indo lá em direção a loja Premium Tô chegando aqui agora na praia Nesse dia ensolarado Um ótimo dia para testar novas armaduras Um ótimo dia para mudar o look Totalmente o estilo e o visual Com novos itens muito daorinha Lá da loja Premium Tô chegando aqui Tô chegando, tô chegando, chegando Cheguei galera Será que tem uma fila de espera assim Para comprar as roupas? Será gente? Ó, tá bombando gente Tá bombando Tá, tem duas pessoas Mas eu acho que já é um movimento Bom, vamos entrar aqui Meu Deus pessoal Então são quatro looks novos mesmo Olha só Tem essa daqui Que é tipo um capacete De tubarão E olha só o tamanho Dessa barbatana gente É muito grande Meu Deus Então tem essa aqui de tubarão E olha só que incrível Ela é tipo assim Cromada né Ela é uma armadura Então quando vai girando Olha o reflexo Que dá Em cima da armadura Isso daqui gente É impressionante Olha isso Parece que tem uma luz Vindo de cima Tipo uma lâmpada Vindo de cima E ele dá o reflexo Na armadura Conforme eu vou girando A luz vai mudando Muito legal mesmo Aí tem essa daqui Que é a de águia Olha só que linda gente Então ali na lateral É azul Em cima é vermelho E o bico é amarelo Aí tem essa daqui De triceratops Olha o tamanho disso gente Que da hora Sério Não tem como não chamar Isso daqui de armadura Apesar de Não ser uma armadura completa gente É uma armadura Olha isso Olha esse capacete E tem essa daqui De unicórnio Olha isso gente Olha só a crina dele Tipo é muito colorida Ele é roxo Rosa Verde Azul claro Rosto de novo Rosa Que da hora gente Pronto Então eu já vi aqui A parte dos capacetes Muito legal Muito legal Agora vamos ver aqui A parte Não é no fone É aqui gente Então fica na parte Como se fosse mochila Ou jetpack Tem essa daqui Eu já vou meio que Tipo ir montando as armaduras Pra eu ter noção De como ela vai ser No total Então essa daqui É de unicórnio Gente a gente acertou Vocês se lembram Naquele vídeo Que eu fiz montando as armaduras Eu suspeitava Que era essa daqui mesmo Olha só pessoal Então essa é a de unicórnio Pra combinar então Com a cabeça de unicórnio Temos essas asas E elas tem movimento Olha que show Então elas ficam Tipo batendo as asas né Ali na frente No peitoral Tem um coração E ela tem uns detalhes Ali em cima Amarelo Ou na verdade dourado E ali embaixo verdinho Na parte da alça E atrás ela é branca com azul Que linda gente Bom então Essa daqui é a armadura De unicórnio Montada Vamos ver agora A de triceratops Então deixa eu voltar aqui Vamos escolher triceratops E agora o corpinho de triceratops Olha A cauda tem movimento Olha isso gente Na hora que vai caminhando Tipo assim A cauda vai balançando Que legal Então mais uma Que a gente acertou Em cheio hein pessoal Olha só então Cabeça de triceratops Com essa parte aqui Que é tipo uma mochila né Muito legal E ainda tem uma cauda Que balança Vamos ver agora A próxima Vou escolher essa daqui De águia Olha isso gente A cabeça de águia Com um A asa Nossa A asa é muito grande Parece que a asa É maior que a do unicórnio Deixa eu ver É sim gente Olha isso Essa é a do unicórnio Essa é da águia É maior galera Nossa Mas é muito linda também Vermelha Achei que combinou demais Também com esse capacete E agora A de tubarão Cadê você? Aqui Cabeça de tubarão E agora com o corpicho Aqui com a parte de trás De tubarão Olha isso gente Tá parecendo Sei lá Uma mistura de tubarão Mas parece muito Não sei gente Eu acho que tá me lembrando Da armadura de neon Parece uma coisa muito rápida Não parece uma coisa aquática Parece uma coisa veloz Vocês concordam comigo gente? Tá parecendo um jato Tá muito muito linda também gente Olha essa de tubarão Bom Eu ainda não consegui escolher A minha preferida Lembrando que Claro Você pode misturar Do jeito que você quiser Se você quiser esse tubarão Com asas Se você quiser o tubarão Com cauda de triceratops Esse tubarão também Com essa Olha até combinou Porque as pontas são azuis Ali ó Na parte das asas Assim ficou bem legal Mas eu acho Que a minha preferida Eu acho que vai ser A de triceratops Eu tô na dúvida Entre de unicórnio E triceratops Eu não sei Eu não sei Deixa eu ver aqui de unicórnio Vou colocar o unicórnio De novo Ficou legal E deixa eu ver Se combinaria com a minha roupa Sim né Porque tem a parte azul Ali nas asas Essa daqui tá muito legal E deixa eu ver A de triceratops Vamos ver aqui Também fica muito legal Gente eu gostei de todas Pra falar bem a verdade Eu amei todas Mas eu acho Que agora Eu vou ficar com a de unicórnio Porque gente Olha isso Gente tá combinando Com o azulzinho da minha roupa Tá muito lindo Tá muito lindo Então agora Deixa eu comprar aqui Essa armadura Ficou muito top Deixa eu dar uma voltinha Aqui com ela Vamos dar uma passeada Aqui Olha só gente Asa fica balançando Que da hora Bom Eu não sei Se essas armaduras aqui Elas serão por tempo limitado Então eu já vou garantir E eu vou comprar todas Gente Porque sabe como é né Eu não quero perder E a chance de ter Essas armaduras Muito legais Então eu vou comprar agora A de tubarão Deixa eu ver aqui na parte de tubarão Aqui Não Pera aí Coloca de tubarão Parte de baixo Ok Agora coloca de tubarão A parte de cima E agora compra Pronto Comprei de tubarão também Vamos dar uma voltinha Vamos extrair todas assim Olha de tubarão gente Ah de tubarão Ela não tem movimento Ah não tem Tem Quase não dá pra ver Mas olha só Ali a parte daquela barbatana Nas costas Fica balançando De um lado pro outro Vocês conseguem ver Ela tem movimento também Essa também combinou Com a minha roupa gente Eu tô numa dúvida Tremenda Dessa de unicórnio E da de tubarão Quer dizer Da de unicórnio Aquela que eu mostrei E essa de tubarão Porque essa também Combinou muito Mas como eu vou comprar Todas já pra garantir Daí eu fico revezando Qual que eu vou usar Ó combinou demais Com a minha roupa também gente Então agora vamos para Águia Pronto Já comprei aqui A de águia Também tem Olha gente Mas olha só Também tem esse azul marinho Que combina muito Com a minha roupa Olha isso gente É Eu acho que eu vou continuar Na dúvida Qual é a minha preferida Porque eu tô amando Todas E agora então Faltou comprar a de Triceratops Cadê você Triceratops aqui Agora a parte da cauda Muito que bem Já comprei Olha isso galera Também ficou muito legal Eu acho que eu gostei Dessa daqui Por causa Do tanto que ela é grande Esse capacete aqui Deixou a gente Muito mais alto Olha isso Ficou muito legal mesmo Então agora Que eu já comprei Cada uma delas Eu posso vir aqui mesmo No inventário Daí elas vão estar Aqui provavelmente Deixa eu ver Onde será que elas vão estar Será que abriu uma nova Não Uma nova categoria Não Tá aqui Ah elas ficaram tipo Meio misturadas Algumas estão aqui embaixo Algumas estão ali em cima Então agora eu vou colocar Asa de unicórnio O capacete Tá aqui Em algum lugar Aqui Cabeça de unicórnio E olha só gente Tá muito daorinha Sério Eu amei Amei demais Então as novas armaduras Aqui do PKXD E se você também gostou Das armaduras E gostou desse vídeo Com a atualização Então já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever No canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E me mande um stories Me contando qual é a sua preferida Que eu vou repostar Todo mundo que me mandar Lá no Instagram Beleza galera Nos vemos então No próximo vídeo Um abraço Domingo Peter Tchau